Os vizinhos chamaram, viram um carro pegando fogo, e nos chamaram para fazer o combate e imitar as chamas. Chegamos e realizamos o combate às chamas e estamos aguardando a liberação do outro. Realmente os pneus estouraram e assustaram os moradores da região, mas não teve nenhum risco, não teve nenhum ferido.